Mês de novembro chegou e aqui no Feirão de Móveis tem Black November, com ofertas incríveis para você que quer dormitórios, cozinhas, estofados, eletrodomésticos e muito mais. Neste mês você vai mobiliar a sua casa com muita economia. Eu estou aqui na loja do bairro Iriniú, que é pertinho da curva do Nereu, mas tem Feirão de Móveis também no bairro Aventureiro, tem Feirão de Móveis na 9 de março e no Paranaguamirim, mês de novembro, só tem ofertas para quem quer economizar aqui no Feirão de Móveis. Bruna, bom dia! Bom dia, Fábio. É isso mesmo. Hoje eu vim aqui para falar de oferta, porque oferta o mês inteiro é aqui no Feirão de Móveis. Você que procura qualidade, variedade e preço baixo, além do melhor atendimento da região, eu trouxe algumas ofertas. Sofá Cama Renata, 1,90 de largura, acompanha as três almofadas, somente R$ 990. Pai Nelsine, para a TV de até 42 polegadas, 1,20 de largura, R$ 139. E mesmo com o preço da promoção, aqui eu posso parcelar no cartão ou no crediário. Isso mesmo. Parcelamos as suas compras em 10x sem juros nos cartões ou nos crediários em até 24x sem entrada. Só que no Black November aqui do Feirão de Móveis tem muito mais ofertas, Bruna. Isso mesmo. Canto Alemão Nápoli, para seis lugares, de R$ 999 por R$ 799. Balcão de pia Rivera, de duas portas e três gavetas, por apenas R$ 199. Agora, o que não dá para a gente perder é este conjunto box, que está com uma oferta incrível para quem vir aqui para uma das quatro lojas do Feirão de Móveis. Fale um pouquinho dele. É isso mesmo, Fábio. Conjunto box Crystal Flex, de mola ensacada, que traz mais conforto, de R$ 1.299 por apenas R$ 990. Ofertas válidas para o mês de novembro, aqui na Black November, do Feirão de Móveis. São quatro lojas na cidade e quem chegar primeiro, leva o melhor. Telefone da loja é 32070348. Vem para o Feirão! Música